e aí tá pegando beleza aí fala aí galera beleza é vamos mostrar nossas novas aquisições aqui para o novo setup que vocês verão em breve e realmente vamos fazer um bocinho aqui do caixa calma deixa eu focar na letra aí focou focou também aí quase que cai focou também deixa eu filmar esses dois e aí o pessoal do camarão passou desde na frente da cama nossa warning open white e queição extremen Não sei o que significa isso, mas... Que a promessa tá quase... É desculado, cara! É desculado? Que legal, mano! Veio um cabinho aqui. Mostre as coisas chulas primeiro, que sei não é, no caso. Acabem aqui o P2-P2. P2-P2. O manual é de garantia de como montar o bagaço lá. Nossa, ficou pronto. Fez a coisa da Foca, ficou pronto. O Ponte? O Maicon riu. Pode cortar a medição, viu, Foca? O Ponte tranquilo aqui de boa. O que foi, Maicon? Como ele é vendido internacionalmente pela troca de modelo, então tem vários adaptadores aqui. Coloca de frente os adaptadores. Não. Assim. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Ah, tá. Pega ela, cara. Ah, tá bem roubou. Tá certo agora, tá. Tentei a cabeça de negócio errado. Tem um suporte que você quiser colocar seu celular. Pega o pé, cara. Umas borrachas em baixo. Ah, pra não deixar ela deslizar, né? Um pouco. Melhor um negocinhado aqui. Umas borrachas em baixo. Viu? Mais amarrado. É, agora vem o bonito. Agora vem o bonito. Agora vem o bonito. Doido. Nossa. Que cuidado, hein. Tentei a ideia, né? Será que essa é a base dele? O suporte? Não, não. O suporte baixo. Relativamente pesado. Só tem cara. Tem as conexões aqui atrás. Controle de gráfico auxiliar. E as coisinhas aí. Beleza, então. Deixa eu ver a parte de baixo ali. Ah, tá. Emborrachado. Aham. E tem um gráfico dentro aqui. 70 potentes disso. 70 potentes. 80 potentes. 80 potentes. É, RMS. Exatamente. Tá, um fala aí galera. Falou galera. Fala, galera.